Subiu para quase 63 mil o número de desalojados pelas fortes chuvas na Bahia Os moradores dos municípios afetados viveram momentos de pânico quando suas casas foram inundadas Surpresa, o pessoal estava todo dormindo e quando a gente deu por fé eu já tinha invadido a casa Só deu tempo de sair as pessoas da casa, felizmente não tivemos vítimas fatais Com quase 1,80m de altura em algumas casas aqui As enchentes no sul da Bahia já são consideradas o maior desastre do estado Mais de 100 municípios estão em estado de emergência Estima-se que um total de 471 mil pessoas foram afetadas Stael Cias, meteorologista da Metsul, avaliou que há uma correlação entre a intensidade das chuvas no nordeste do país E o fenômeno Laninha, que provoca precipitações em níveis acima do normal O agravante é que o temporal dos últimos dias se juntou às chuvas que assolaram a região há algumas semanas Nas últimas horas, alguns municípios receberam um volume de água equivalente a um mês inteiro De acordo com a Defesa Civil, a capital Salvador, por exemplo, quintuplicava até sexta-feira Sua média histórica de 58 milímetros para dezembro Abertura de 58 milímetros para dezembro